Miau! Mi, 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 mi! Show da família gato! Vamos lá! Opa! Bolo! Bolo! Caminhão das gostosuras chegou! Venham experimentar! Uau! Uau! Um hambúrguer grandão, por favor! Saindo! É pra já! Vou fazer um belo hambúrguer agora Fritando a carne pra você na hora Coloco vegetais e um queijinho assim Um saboroso hambúrguer já vai sair Opa! Eu sou um grande e belo hambúrguer Veja minha carne, que cheiro bom Já estou pronto! O hambúrguer saboroso está pronto pra ir Bolo! Bolo! Cupcake! Está bem! Vou fazer um belo cupcake agora Assando o bolinho pra você na hora Coloca o creme e o morango assim O saboroso cupcake já vai sair Eu sou um pequeno e belo cupcake Eu sou colorido e sou docinho Já estou pronto O saboroso cupcake está pronto pra ir Eu vou querer um donut Tudo bem! Vou fazer um belo donut agora Fritando uma massa fresquinha na hora Coloca o chocolate granulado assim O saboroso donut já vai sair Parece delicioso Sou um delicioso donut Sou tão fofinho e tão docinho Já estou pronto Um saboroso donut está pronto pra ir Obrigado, tchau! Um bom dia pra vocês! Muito obrigado! Ei, crianças! Qual deles vocês gostariam de comer?